Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente! Seja bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal! Tchau! Tchau! E eu fiz algumas comprinhas no site da Salon Line. Fiz comprinhas bem pouquinhas, gente, porque a blogueira de vocês está falida. Depois desse celular aí, meu amor... Pensa, a blogueira ficou pobre. Ixi Maria! Já gostou da ideia? Já vai deixando o seu like, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui. Estamos rum a 50 mil inscritos lá no Instagram. Já batemos 10k. Eu tô aqui toda feliz. Inclusive, essa make que eu fiz, gente, foi uma make lá pro Instagram de hoje que eu já tô com ela. Chega, eu já tô soando, ó. Que eu tô aqui parecendo uma doida, né? Então a gente soa. Inclusive, já batemos 10k por lá. Muito obrigada a vocês que foram lá seguir, valorizar o trabalho da blogueira de vocês. Eu agradeço de coração pra vocês, tá bom? Então já vai deixando o like, já compartilha com as amigas, com os amigos também. Porque aqui no YouTube estamos rum a 50k. Então vamos lá. 50k, eu já falei pra vocês. Tenho brinde pra vocês. Aguarde e verás. Aguarde não. Já compartilha pra gente bater logo 50k, tá bom? E é isso, mores. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu comprei. E esse vídeo aqui, mores, tá sendo patrocinado pela Cuponomia. Que eu já falei pra vocês que é uma plataforma de descontos e cashback. Que dá pra você fazer suas compras online e ainda economizar muito. E ainda receber parte do valor que você pagou por elas de volta. A Cuponomia tem mais de 2 mil lojas parceiras. E aproveita 9 anos da Cuponomia, aniversário da Cuponomia. Mas quem ganha o presente é você. Os descontos estão imperdíveis. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link para o Cuponomia. Através desse link você vai ganhar desconto. Você vai ganhar cashback que é dinheiro de volta. E assim que você completar 20 reais de cashback. Você já pode sacar esse dinheiro. E ir direitinho pra sua conta, minha filha. Pra sua conta bancária. E nesse link também eu já tô te dando 5 reais de bônus. Pra adiantar seu lado. Então corre, vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo. E aproveite pra economizar nessas compras online. Vamos lá que eu tô toda empolgada pra poder mostrar pra vocês as minhas cumprinhas barra recebidos. Vocês querem ver o que primeiro? Cumprinhas ou recebidos? Me contem o que é que vocês querem primeiro. Cumprinhas ou recebidos? Cumprinhas ou recebidos? Papai do céu mandou dizer quem escolheu esse daqui. Isso aqui foi o que mesmo? Cumprinhas ou recebidos? Ai que burra! Dá zero pra ela! Não lembro. Acho que foi recebidos. Então vou mostrar pra vocês os recebidos, tá bom? Que foi da Embeleze. Vocês sabem que eu sempre recebo as novidades da Embeleze, né? Então eles me mandaram essa novidade aqui. Que é a de cupuaçu e açaí. Da linha Superfood Novex. Mais uma vez. Lançando coisa. Novex eu não tô conseguindo acompanhar. Meu cabelo não tá conseguindo acompanhar esses lançamentos, Novex. Ai eles me mandaram shampoo, condicionador, máscara de tratamento. E o creme de pentear. Que se vocês quiserem eu trago o resenha aqui pro canal, tá bom? Então já vou colocar até aqui em cima, ó. Pra eu poder lembrar. Se vocês me pedirem pra eu fazer resenha. Eu vou e já deixo ele aqui em cima pra eu lembrar de fazer. Prontinho. De recebido só foi isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o... Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Inclusive foi lá no site da Salon Line. Eu comprei o meu shampoo e condicionador preferido da vida. Eu só não dou indicação pra vocês não, gente. Eu também uso. Fica aí pensando. Tá pensando? O que eu só faço da indicação pra vocês é negativo, senhor. Eu também uso. Aproveitei. Eu tava de 30 reais, meu amor. Aí eu falei assim, não. Manhã me empresta o cartão aí. Eu pago de não sei quantas vezes. Mas eu vou comprar o meu kitzinho. Vocês sabem que eu não vivo sem isso aqui, gente. O meu acabou, ó. Não tá mais aqui, tá vendo? Então eu tive que comprar o shampoo e o condicionador da linha SOS Hidratação Tracachos. Eu acho que assim. É o melhor shampoo e condicionador da Salon Line. Não tem, meu amor. Quem me faça ficar sem isso aqui, ó. Não tem. E ainda é um litro, né? Dura pra caramba. Já vou colocar aqui na minha prateleira. Inclusive junto com a hidratação, né? Que é da mesma linha. Não precisei comprar hidratação. Não precisei comprar hidratação. Então eu só comprei o shampoo e o condicionador. Aqui tem mais coisa? Tem mais coisa. Comprei também esse shampoo da linha SOS Bomba. Que tava, gente, de 4 reais. Eles fizeram um... Tipo um saudão no site, sabe? Aí eu aproveitei pra comprar. Comprei 3. Aí dei um pra minha mãe e fiquei com 2. Que eu lavo bastante o cabelo. Vocês já sabem disso. Eu disse a vocês que eu comprei pouca coisa. Não foi, mas foi pouquinha coisa mesmo. Aí comprei um tônico. Um não. Dois tônicos. É... Não sou muito de usar tônico, não. Eu só usei uma vez. Que foi o da Gota Dourada. Que eu mostrei pra vocês, inclusive. Que foi a primeira vez que eu usei tônico. E eu vou usar esse daqui, ó. Eu tava vendo as meninas falarem muito bem. Então eu falei assim. Ah, sabe? De uma eu vou testar, né? Não custa nada. Então eu peguei esse daqui. Que é o tônico fortalecedor anti-queda. Que é esse verdinho. Ele promete força e resistência. É liberado. É broto do bambu, aminoácidos e creatina. Para todos os tipos de cabelo. E é esse daqui que acelera o crescimento das sobrancelhas. Eu tô passada, chocada. Não sabia. Acelera o crescimento das sobrancelhas. Será? Irineu, você não sabe nem eu. Não sei. A gente vai testar também, né? Ele tem cafeína, biotina e whey protein. Para todos os tipos de cabelo também força e resistência. E ele é liberado. Então já vou colocar aqui meus tônicos. Vocês querem rotina capilar de crescimento? Se vocês quiserem eu faço para vocês, tá bom? É só vocês deixarem nos comentários. Vocês sabem que tudo que vocês pedem eu faço, gente. Acho que não tem uma coisa aqui que vocês pedem que eu não faço. A não ser que seja para testar algum produto e eu esteja sem dinheiro. Somente. Se eu não trouxe teste de produto ainda, o produto que você pedia é porque eu tô sem dinheiro, meu amor. Fora isso, eu faço tudo o que vocês pedem. E por último, não menos importante, eu acho que um dos mais importantes, a compra assim, que eu achei mais interessante, foi desse pentezinho aqui, ó. Que ele é da marca da Salon Line também. É, não foi baratinho não, foi 14 reais. 14 reais, meu negócio é um deles. Tomara que não quebre logo. Eu tava usando, gente, a escova, uma escova de dente velha, pra poder fazer o baby hair, né? Tava usando essa aqui, ó. Aí eu quis pegar esse daqui pra testar, ele vem com um pentinho e vem com a escovinha. A escovinha já tá suja que eu tava usando e vem com um pentinho assim. Aí a gente pintiu o baby hair e depois... E esse negocinho aqui, ó, parece que é pra colar o baby hair, essa pontinha. Ó, parece uma faquinha, aí parece que é pra você passar assim, ó, pra o baby recolar. Então eu achei bem interessante. Eu vou botar aqui, ó, que minhas coisinhas, sim, minhas coisinhas é tudo organizado. O negócio de desorganização não é comigo. Eu disse pra vocês, eu posso comprar apenas um produto, mas eu não vou deixar de fazer vídeo de comprinhas aqui pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. No coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores. Fui!